Uma notícia que acaba de surpreender a todos, Nico Rosberg, 5 dias após conquistar seu título na Fórmula 1, acaba de anunciar a aposentadoria na principal categoria do automobilismo mundial. Como são as coisas, né? Desde os 6 anos de idade, buscando esse sonho, buscando esse título, 11 anos na Fórmula 1, muitas vitórias, muitos pódios, dá para considerar com certeza que é um piloto realizado, mas toma uma decisão totalmente precipitada e talvez com as razões que ele tenha para chegar a essa decisão na sua vida. Fórmula 1, todo mundo pensa que é um circo maravilhoso, guiar um carro de corrida maravilhoso, glamour, dinheiro, fama, mas quando você vê atitudes como do Nico, Felipe Massa, Jason Button, todos eles com chances total de fazer muita coisa ainda dentro do automobilismo, dentro da Fórmula 1, tomam decisões desse jeito que você vê o quão desgastante é conviver aquele meio, aquele meio de pressão, de mídia em cima, um meio muito difícil. Eu já tive a oportunidade de conviver através do meu irmão que também participou por 3 anos na Fórmula 1, Tarso Marques, sei um pouquinho do que eles pensam sobre isso. Não é só alegria, infelizmente tem bastante contras e bastante dificuldade nesse meio. Um grande abraço, pessoal! Um grande abraço, pessoal!